Salve rapaz, tranquilidade? Eu sou tranquilo e bom galera, estou aqui com mais um vídeo de Fortnite aqui Bom rapaziada, como vocês podem ver aqui, a gente está aqui dupla, dupla corno né, corno não é É dupla corvo rapaziada, também estou com o meu amigo que dá a ver aqui E aí galera, beleza? E bom rapaziada, vamos estar fazendo umas missõezinhas aí com vocês aí E também de um buguei que a gente acabou de descobrir que se a gente comer, se a gente for fazer as missões Calma aí, calma aí, não sai mandando demote assim não, pode ser que não decope Pronto, rapaziada, como vocês podem ver aqui, tem missão aqui, deixa eu mostrar para vocês essas missões aqui Tem essas missões aqui, consuma cogumelos né, e também a missão consuma itens de coleta Ou seja, se a gente pegar qualquer item de coleta, a gente também consome cogumelo, tá ligado? Ou seja, está bugado, a gente consumir cogumelo e consumir itens de coleta Vamos supor, se a gente comer maçã, a gente vai estar consumindo os cogumelos também Isso é um bug que a gente descobriu, ou seja, a gente vai cair aqui na fazenda né, no pomar né E vamos estar pegando um montão de maçã e estar comendo e completando essas missões rapaziada, beleza? A gente está indo aqui nessa dupla de corvo aqui Beleza rapaziada? E eu estou com aquela skin lá, estreando aquela skin lá nova lá Do, deixa eu ver o nome aqui, o nome da skin aqui, que eu não sei, da cabeça É... Tirando Serra, Índigo Pena, pena pavorosa Pronto É o pacotão Tirando Serra, Índigo Bora Tá pronto aí Deixa eu ver se tá sem uma parada, tá sem Tô bora Ô, se tu encontrar esse, se tu encontrar esse midi, você poderia me dar poma Beleza, a única coisa que eu quero é o arco, tá ligado? Só isso O arco, a 12 não importa, tá ligado? A 12, tipo, ou aquela metralhadora ou a escopeta tá bom pra mim, tanto faz Tá, beleza Porque elas são, duas, duas são boas, então Sim Ah, o arco, você quer qual? É, explosivo Beleza É, eu quero mecânico Beleza Pra mim pode ser qualquer SMG Tá Eu estou gravando também Relaxa, relaxa, é melhor se livrar logo do que depois ficar enrolando pra poder fazer o vídeo Relaxa, essa parte se corta, não é live isso não Relaxa, essa é a primeira vez que eu tô usando a mochila do Coral Bora, notícia, quer dropar? Lá na fazenda, pô Beleza Não vou filmar? Beleza Eu não sei se vai dar pra completar a missão no vídeo, rapaziada, mas o bug já tá aí explicadinho pra vocês aí, tá? O título vai ser descobrir um novo bug pra poder fazer a missão A bug de missão É É um bug, tipo, assim, rapaziada, não tem como evitar, tá ligado? De qualquer maneira, se eu fizesse a missão de itens de coleta, eu estaria fazendo bug, então, tipo assim, eu não sou fã de fazer bug, não sou fã de fazer bug, mas é obrigatório, tá ligado? Ou você faz a missão, ou você faz a missão, ou você não faz a missão por causa do bug, tá ligado? Então, tipo assim, eu quero fazer minha missão logo, tá ligado? Então, dane-se, ou não sei a hora Não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer, ou você faz e você não faz, tá ligado? Ou você se lasca, continua no mesmo nível Beleza? Então, quem quiser upar rápido aí, se fosse, você estaria fazendo esse negócio aí, tá ligado? Mas eu só quero upar logo, pegar nível 100 Né? Né Olha, eu não vou finalizar não, mãe Isso aqui é um vídeo Cadê? Depois eu vou Tô comando Tô lutando contra um cara aqui Ele é bom? Parece ser bom Eu tô só com arco, não tem muito o que fazer não Tá morrer? É provável Morrer, vai cagar Tá um tiro ele, mas se eu Ele tá onde, mais ou menos? Tá aqui, ó É, ele tá sacudindo Eu vou tentar ver se eu pego uma arma, cara Porque eu só com arco eu vou morrer Sim Primeiro vídeo, um fracasso Ele tá com que arma? É, doze e ae, minha lá Ae, primal Porra Tá de sacanagem Pode me errar daqui vem pra mim Ele tá onde, mais ou menos, será? Não sei, eu acho que ele deve estar lá no segundo andar Ele tá cumprindo Ele tá cumprindo, né? Aham Eu marquei em outro lugar pra não atrapalhar Tenta fazer sua missão aí De boa Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Eu vi quebrando Valeu Caraca Tá bom, se pode... É só porque eu tô... É só porque eu tô... Tô gravando, véi É incrível isso Quita ou dá pronto? Dá pronto Quinto ou dá pronto? É, vou quitar Você caiu junto com eles? Ou eles que caíram junto contigo? Eles que caíram junto comigo Eu caí lá embaixo, daí os caras caíram lá em cima Eu como isso aqui, meu irmão Você tá botando um prato aqui em mim, aqui, velho Me comer? No meio da gravação Eu não consigo me concentrar, cara O prato fica queimando a minha perna Enquanto eu tento jogar, aí fica difícil Aí de novo lá Belém Vou cair lá na manguição lá de trás Sim Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom o cara ficaram com os cara ficaram com um então só espera ser chegado no cartão o que é um arco mecânico já vou partir é uma smg já o cara comigo já vai acabar eu não vou fazer não cara eu só tô com arco beleza ah é bote o que eu tenho uma no seu mim não 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 cadê cadê a cadê a cadê a cadê acho que deve ser o time não pode deixar matei nossa eu queria fazer a missão eu também tenho prazer ah fazia não tô com 12 também faltava um só me dá pra ver a munição de smg assim já não tem não nem peguei a smg como é que eu vou ter munição de smg vai se pode ter não tem um baú só abriu um baú só isso veio 12 eu peguei a maçã pelo que eu tô vendo aqui também a cada maçã que a gente pega a gente pega 25 xp cara isso é bom também só coletar só coletar eu tenho que eu tenho que comer consumir para poder completar minha missão tá meado tô indo vai caraca e aí e aí também rilando agora aí cara se não vai me atrapalhar caramba por favor ele tá derrubando tá ligado tá ligado a cara quase nem ele de a gente coleta me dá eu comelo também funciona entendeu a cara quase nem ele de smg eu vou ter que tomar dano vou ter que tomar dano de altura vou pular aqui tá aí beleza agora posso comer de boa a missão tá contando rapaziada aqui ó cadê consumo itens de coleta já foi 209 209 aí os dois tá indo tá vendo tá vendo por aqui poço de maçã aí eu vou lá me jogo de novo para poder ter mais e menos vida né qualquer item de coleta tá vai funcionar rapaziada tô pegando maçã porque maçã tem mais aqui e tem cara vindo calma deixa eu tentar eliminar ele pelo amor de deus consumiu maçã né conseguiu de maçã apagar tá tá esse vilão hein cadê eu acho que tá de deve tá de campo toma cuidado tá isso aqui ó ah não tá aí ah não dá rapaziada rapaziada tipo é um vídeo curto de 12 minutos mesmo é só mesmo para fazer a missão tá e mostrar o bug para vocês também né dessa parada aí espero que esse bug ajude a vocês estarem a upando beleza rapaziada e é isso aí mano o vídeo vai funcionar aqui deixe seu like se inscreve no canal me siga no registro social está na descrição e foi nessa rapaziada até o próximo vídeo falou e fui é nóis e aí e aí